Muito bem, olha, agora há pouco a gente falou sobre a CPI da Enel, né? Então, no retorno das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, os deputados receberam o secretário estadual de Transportes Metropolitanos da Comissão Especial. Então, para tratar dessa temática, a gente vai acompanhar agora esse assunto. A reunião conjunta entre as Comissões de Assuntos Metropolitanos e Municipais e de Transportes e Comunicações recebeu o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antônio Assalvi. Ele veio prestar contas da pasta em cumprimento ao artigo 52A da Constituição do Estado. Destaque para a ampliação da rede ferroviária em São Paulo. A gente pôde explicar o seguinte, como funciona o nosso sistema, a rede, a futura ampliação, o que está sendo desenvolvido a nível de projeto ou anteprojetos. E eu acho que a gente acabou atendendo a expectativa dos deputados, tanto da região metropolitana, como também da parte de transporte coletivo. O secretário falou também sobre os problemas enfrentados nas obras da linha Ouro, que vai ligar o aeroporto de Congonhas às estações do Jabaquara e São Paulo-Morumbi, que teve problemas com a fornecedora de trens e sistemas, além da quebra de contrato da empresa de engenharia responsável pela obra. Depois da apresentação do relatório, os deputados questionaram o secretário. O deputado Enio Tato, do PT, perguntou sobre a expansão do metrô para o extremo sul da capital paulista. E eu não poderia começar a fazer a minha pergunta morando na Zona Sul e que o senhor aprofundasse um pouco mais as notícias sobre a linha 5 Lilás, chegando até o Jardim Ângela, chegando até o M. Boimirim, a menininha como é conhecido o bairro lá. Essa linha começou na época do ex-governador Mário Covas, que ligou Capão Redondo a Santo Amaro. Depois, estou falando de 20 anos atrás, todas as estações da linha 5 até a Chacacabim foram construídas, foram viabilizadas, está tudo funcionando. E as duas ou três estações no fundão da Zona Sul, na periferia, região do Campo Limpo, em Moibirim, que chega até Itapcirica da Serra, em Buguaçu, não saem do papel. A linha 5, ela está concedida à iniciativa privada. O senhor tem conhecimento? Essa linha está concedida à iniciativa privada. E dentro dessa concessão, a extensão até Jardim Ângela, ela está prevista. Como foi dividida essa parte, a Secretaria hoje de Parcerias e Investimento, ela está fazendo a gestão sobre as empresas privadas. Linha 5, linha 4, linha 8, linha 9. A STM, a qual eu estou representando aqui, ela hoje fica com a parte pública. Tudo o que o senhor pensar em linhas que estão sobre a gestão pública, estão na STM. O que nós enxergamos e a gente mostra, é a rede, porque elas se integram. As redes se integram. A presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, é a deputada Ana Carolina Serra, do Cidadania, que falou sobre a participação do secretário na reunião. E os destaques a gente tem, sem sombra de dúvida, a questão do estudo, os estudos de viabilidade, a questão dos estudos que a gente tem, o aumento do metrô, inclusive a questão da linha 20, que é tão aguardada para o pessoal da região do Grande ABC. Então, o que a gente vem vendo é justamente a atuação do governo do Estado com relação ao transporte metropolitano, a necessidade de integração, inclusive, entre as regiões metropolitanas, foi muito debatido aqui, e principalmente também a questão do uso da tecnologia para facilitar a utilização do passageiro lá na ponta.